Uma faca, qualquer coisa assim queira, não sai isso em vocês. Eu tô na frente dele e gosto de salta... Vai, pedra! Uma pedra, uma faca, qualquer coisa assim queira, não sai isso em vocês. Eu tô na frente dele e gosto de salta... Eu gosto de salta... Eu gosto de salta... Eu tô na frente dele e gosto de salta... Eu tô na frente dele e gosto de salta... Eu tô na frente dele e gosto de salta...